O Celso já me conhece bem, tive a melhor fase da minha carreira com ele como treinador. Ele sabe da minha qualidade, mas estou aqui para ajudar. Nós estamos muito felizes com a contratação dele, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito durante esse, a princípio até o final do ano, com uma opção de compra para o Cruzeiro. Os dez volantes que tem aí, pode ter certeza que todos são de qualidade, então vai ser uma briga sadia. Quem vai sair ganhando é o Cruzeiro, porque isso daí vai aumentar e vai exigir cada vez mais do seu companheiro que está jogando.